Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre Resident Evil Village, mas não tem pico que a gente não fala sobre o jogo mais, né? Mas isso aqui é algo interessante, porque, como vocês sabem, a maioria dos jogos sai com uma proteção aí pra você não usar o jogo versão Jack Sparrow e, consequentemente, descobriram que removendo essa proteção o jogo roda infinitamente melhor. Olha que curioso, pois é, vamos comentar sobre isso aqui, falar um pouquinho sobre como funcionam esses sistemas e, lembrando, me ajuda ali lá no nosso projeto novo, estamos com um canalzinho de animes, então, pra se inscrever, acessa o primeiro link que tá aí na descrição, vai lá, dá aquele likezão no vídeo, divulga pros amiguinhos que gostam também, que vocês ajudam bastante a gente, beleza? E pra quem quer concorrer aí, né, a um Xbox Series X ou um PS5, acessa aí o primeiro link também na descrição, né, e vai lá pra você participar, leia as regras, né, então, vambora pro vídeo agora. Então, né, ultimamente, né, surgiu uma proteção bem boa antes esses caras que quebram o jogo, que era a de novo, né, essa de novo acabou surgindo outras de outros nomes, mas que elas conseguem fazer o papel dela, qual que é o papel de um jogo que coloca, né, esse tipo de proteção anti-piratation, qual é o papel? Atrasar. Então, quanto mais demorado for, né, mais demorar, os caras ficam lá, deixam umas vezes semanas o PC tentando quebrar as coisas, os códigos que tem, né, níveis de, não sei se é criptografia, mas enfim, é algo demorado, mesmo você tendo um PC potente. Então, né, se o cara conseguir uma, duas, três semanas, um mês de atraso, né, na visão de quem faz os jogos, isso é bom, porque, né, a galera não vai, ali, usar essa versão, né, a versão de Xperia e vai comprar a original. Em muitos casos, eu acho que isso não é tão assim, né, são pouca gente que não aguenta esperar, a grande maioria espera meses pra sair e vai aí que vai jogar. Quem não vai comprar, não é consumidor potencial, espera, cara, não espera. É muito difícil se converter, no meu ponto de vista, né, em boas vendas, mas enfim, os caras acham que isso funciona. Só que, né, a questão é que essas proteções, elas são bem agressivas, porque elas precisam estar constantemente verificando se o jogo tá, tipo, não tá nada errado, né, se tá tudo certinho, né, elas ficam verificando constantemente pra ver se o cara não burlou ou nem nada, porque antigamente, né, esses tipos de verificações eram feitas só em alguns momentos do jogo, tipo, às vezes, quando você iniciava, em, sei lá, em momentos de load, ele verificava, e isso era muito fácil de detectar pelos caras. Hoje em dia, não, constantemente sendo verificado, se torna bem mais difícil de se quebrar isso aí, tá? Muita gente, inclusive, já falou que, é, denouve esses aí programas aí, antes dessa galera aí que quebra o jogo, eles até estragam o PC, tem gente que fala que dá problema no HD e tal, não sei se isso é verdade, se é só a galera também que não gosta muito disso, mas, inclusive, existe um grande número de pessoas que só compram o jogo quando ele não tem esse tipo de proteção, ou, no caso da Denuvo, uma proteção muito, ali, agressiva, muita gente não compra, realmente, os caras boicotam, dependendo do jogo, os caras não compram, né, pra você ver que, realmente, não é algo muito saudável, né, quando os caras vão lá e conseguem quebrar esse tipo de proteção, então, né, os próprios desenvolvedores lançam uma atualização pra remover aquilo do jogo pra galera que tem o original, porque já foi, né, então, se fosse algo, né, saudável, os caras não precisavam remover essa proteção, deixavam lá pra sempre, mas não, eles têm casos de vários e vários jogos que removeram aí, né, no Resident Evil pode ser que aconteça isso, ainda não aconteceu, mas, né, a galera estava reportando aí, um dos problemas de desempenho no computador era o famoso stuttering, que que acontecia de vez em quando o jogo dava, tipo, umas engasgadas rápidas, assim, ó, você sente que deu uma travadinha e voltava, sabe, e era, tipo assim, era um drop de FPS instantâneo, sabe, não era, não era aquela, tipo, aquela variação de FPS, tá, ah, tá 100 FPS, ele cai pra 90, 95, 80, aí sobe de novo, ele faz uma curva leve, não, era um drop, tipo, rígido, de 100 caía pra 40, tipo, de 100 caía pra 20, dá uma lagadinha, tipo, você sentia lagadinha, e por que que esse stuttering acontecia, e não importa a máquina, tá, os caras tinham RTX 3080, que roda mais do que tranquilo o Resident Evil Village, e dava esse problema, e é óbvio que a galera já estava ali desconfiada, que isso era por causa da proteção ali, ante Jack Sparrow, da Capcom, né, é, não sei, eu acho que ela só tinha a de novo, e ainda tinha uma própria da Capcom desenvolvida pra isso, tá, e isso daí pesava o jogo, ou seja, né, você comprou o original e ainda você tinha que sofrer, né, enquanto os caras agora vão jogar a versão boa, é complicado, por que, né, versão boa? Porque sim, depois que os caras conseguiram quebrar, remover essa proteção aí do jogo do Resident Evil Village, os caras viram que este problema de stuttering, ele simplesmente se resolveu, funciona, que é uma beleza, né, E aí teve sites como a Digital Foundry, que ela, por exemplo, ela pega os jogos, vê ali, né, toda a questão de FPS dos jogos, compara, vê como é que tá o desempenho de certos jogos, ela faz isso com muitos jogos, e ela fez uma comparação, e é notável no gráfico a diferença, você consegue ver que existem variações de ondas ali, né, naturais na versão ali free, e na versão ali com essa proteção, você consegue ver que é tipo uns drops muito, fica tipo quadrado o gráfico, uns drops, né, meio retangular, é um drop muito brusco e volta, tipo, são drops rápidos, que são provavelmente aí do momento que o programa ali tá fazendo a verificação, se ninguém alterou o arquivo, se o jogo tá original ainda, então ele fica fazendo essas verificações de uma forma constante, eu acho que acredito que seja durante o tempo todo do jogo, e isso dava problemas, então, né, os caras viram, conseguiram remover isso, e se você, por exemplo, jogar agora a versão, se você tinha esse problema, se você for pegar uma versão aí não original, você vai ver que provavelmente, né, se não for o seu PC, que é um pouco fraco, provavelmente esse problema vai se resolver, porque era por causa dessa proteção aí maldita, né, então, os caras agora, né, que tem a versão que não pagou, eles têm uma versão melhor do que a galera que pagou, e pagou caro no lançamento, principalmente aqui pra gente, né, então é bem complicado essa questão, né, você consegue ver que é um tipo, assim, é um tipo de coisa que, no meu ponto de vista, não resolve muito, tá, isso não resolve, o cara que não vai comprar, que vai esperar sair a versão ali, né, alternativa, entre aspas, ele não vai comprar, ele vai esperar, é muito difícil, né, a não ser que o cara seja muito ansioso pelo jogo, mas, num geral, tipo, num número grande, não vai, eu acho que não aumenta as vendas, e eu já comentei de casa aqui, como o próprio The Witcher 3, um jogo que vende absurdos até hoje, né, vendeu absurdos no lançamento, foi recorde de vendas, o Cyberpunk, embora problemático, né, ele bateu recordes de vendas na Steam, foi ou o jogo mais vendido, ou um dos jogos mais vendidos durante um período de tempo ali, então, dois jogos que não tinha, nem sequer uma proteçãozinha nenhuma, contra esse tipo de coisa, então, é o tipo de coisa que, assim, eu acho que, se o jogo é bom, ele vai vender, cara, a galera vai comprar, o original, mesmo que você não tenha condição agora, você joga uma versão ali, né, jackzão, no futuro, às vezes você quer, pra ter lá, as conquistinhas, ter suas coisas, né, ou ajudar porque você gostou tanto, você vai lá e compra, então, eu acho que esse tipo de coisa, é muito agressiva, a galera compra o negócio, pra ter problemas de performances, por causa de uma insegurança, da empresa, né, e aí, chega lá, os caras quebram, e o cara tem uma versão melhor, né, essa aqui é a minha opinião, eu acho que, basicamente, não impacta, se eu for desenvolvedor, meus jogos todinhos, e um CDRM Free, velho, pega quem quiser, você não pode comprar agora, mano, joga, só joga, seja feliz, mas, cada um tem um pensamento, né, às vezes, eu não sei como é que funciona, não sei se eles fazem análise de mercado disso, pra ver o que é melhor ou não, existem pesquisas, que eu já comentei aqui no canal, que provam ao contrário, né, que esse tipo de coisa, mais ajuda do que atrapalha, mas, enfim, no momento, a melhor versão de Resident Evil 8 Village, no PC, é a versão, não original, do jogo, né, eu acredito que no futuro, a Capcom vai remover, como muitas empresas fazem, eles removem, depois que é quebrado o jogo, porque eles sabem, que isso afeta, e prejudica o desempenho do game, mas, esse aqui, é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de deixar se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal secundário também, então, é nóis, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, fui!